Essa sua substituição, da Carla Pérez, quando ela deixou o grupo, como é que é a relação de vocês duas? Eu já vi muita bobagem, mas como é que é a relação de vocês duas? Imagina, a Carla, todo dia das mulheres, dia das mães, Natal, aniversário, ela é uma das primeiras pessoas que me mandam uma mensagem. A Carla é uma inspiração muito grande, porque o carisma dela é inigualável. E quando eu entrei naquele momento, por mais que eu gosto muito do meu estilo de dança, eu nunca quis copiá-la, mas ela sempre foi uma inspiração na maneira que ela é como artista, carismática, sempre respeitou todo mundo. E a pessoa que ela é, o legado, eu tenho muita consciência que ela, Débora Brasil Jacaré, pegaram um facão assim, foram cortando a mata densa, deixaram o terreno já bem confortável para mim, para Carvalho. Então, eu tenho muita admiração por essa mulher e pessoa, artista e a pessoa, Carla. Você sabe que é muito engraçada essa história, também das duas ali, que bonitinhas. O que acontece é o seguinte, a mídia normalmente gosta de criar essas coisas mais polêmicas, coisas mais duvidosas, discutíveis, sei lá. E havia, de fato, um clima, não, elas não se dão bem, ah, ela não... Tinha essa coisa, você deve ter visto isso, né? Claro que eu lembro de uma capa que falava alguma coisa da substituição, e como se ela estivesse me mandando muitos recados, como se eu estivesse surtado em algum camarim, eu dava risada, porque eu nunca surtei. Graças a Deus, sempre tive muito pé no chão. Tem uma capa de revista também, até hoje, que eu guardo bastante coisa, que fala assim, a rivalidade das cheilas. A Carla, eu não cheguei a conviver com ela, porque quando eu entrei no escritório, ela já tinha saído. Então, as vezes que eu a encontrei, foi para gravar o programa dela. Não vou falar que ela é minha amiga, tá, Rony? A gente nunca teve convivência para fazer um vínculo, para virar amiga, eu ia ser hipócrita. Então, tem uma grande admiração com a pessoa, com a artista e do lado dela também. Então, tem esses encontros, com muito respeito, que acontece, não é minha amiga, mas é nesse lugar de admiração, de estar da maneira possível ali na internet. Acho tão bonita essa coisa verdadeira, sabe? Não, meu amigo, tudo papo furado. Em televisão, todo mundo é amigo de todo mundo, e não é assim. Vixe! Não é assim. Quando a gente fala é amigo, é amigo. Não, amigo é o que eu falei. Por exemplo, o Jacaré. O Jacaré, o compadre Washington, foram as pessoas que eu vinculei muito no Altiã. O Beto, ele saiu depois de um ano que eu entrei. Foi. O Jack, ele foi meu guru. Teve uma vez que o Jacaré, ele me chacoalhou, porque ele falou assim, você vai ficar afetada, você vai ficar metida aqui nessas artistas. Eu falo, não, porque eu sou a raiz, eu isso, aquilo. Depois de dois anos da Altiã, ele viu fazendo uma coisa feia com segurança. Rony, esse homem, me pulou lá do ônibus, nós estávamos dentro do ônibus. Ele me pulou assim, me pegou no braço, ele me chacoalhou. E ele falou, vá pedir desculpa agora. Você pediu para eu te avisar quando você estivesse ficando surtada. Aconteceu. Vai lá, peça desculpa por segurança e nunca mais faça isso. Foi a melhor coisa que ele podia ter feito para mim. Ele me pôs os pés no chão. É verdade. Então, eu tenho alguns momentos que, assim, eu estava tentando, acreditando ser famosa. E aí, esse daí foi o momento que ele estourou meu balãozinho, meu ego, e me pôs os pés no chão. E minha mãe, uma vez eu cheguei em casa, eu não lembro o que eu fiz para minha mãe. Minha mãe falou assim, você está achando que aqui você é a loira do Tchan? E foi ótimo, porque esse momento, minha mãe, pum, estourou meu balãozinho. Então, a realidade minha continuou, minha família continuou na periferia, meu pai continuou alcoólatra. Então, eu queria até dar uma surtadinha, mas não dava, Rony.